Fala pessoal, beleza? Sempre que a gente vai fazer a instalação do Firebird, a gente tem uma série de opções lá de configurações que, de repente, a gente nem sabe para que serve, mas a gente instala, dá certo, roda a aplicação e funciona, e beleza. Mas, dessas configurações, quais são as melhores configurações para você, para o seu caso, tá? Não existe uma melhor e uma pior, existe uma melhor, uma mais adequada para o seu caso. Então, hoje eu quero explicar para você quais são as diferenças, as principais diferenças, não vou falar todas, porque tem bastante, né? Mas as principais diferenças entre os modelos de arquitetura do Firebird Classic, Super Classic e Super Server, tá? Então, hoje a gente vai abordar esse assunto para você saber qual é o que você pode usar dentro das suas instalações nos seus clientes, beleza? Então, olha só, antes de olhar aqui para a tela, eu já vou dar uma introdução aqui das diferenças, né? Então, começa pelos processos. O Firebird Classic, ele gera um processo no Windows para cada conexão que ele recebe. Já o Firebird Super Classic e Super Server, ele gera um processo só para todas as conexões. Então, por exemplo, você conectou um cliente ali no seu Firebird Classic, ele vai abrir um processo. Conectou outro cliente, vai abrir outro processo. Abriu outra conexão, outro processo. Então, ele vai ter múltiplos processos lá, tantos quanto as conexões forem abertas. Já o Super Classic e o Super Server, não. É um processo só que vai receber todas as conexões. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? A desvantagem, principalmente, de ter um processo só, que é o caso do Super Classic e o Super Server, é que se, por exemplo, uma estação na sua máquina está rodando algum processo de algum relatório que sobrecarrega o servidor, ou até mesmo um técnico, por exemplo, a pessoa entra lá, vai fazer um select, roda a select, a select trava, e aí começa a travar ou update ou insert, alguma coisa assim, em massa, e começa a travar todo o processo no servidor do Firebird. Quando você tem só um processo, se esse processo travar, todas as conexões do cliente vão travar também. Então, eles vão começar a sentir o peso dessa consulta, desse insert, desse update, desse delete, o que for que seja, desse processo, ele vai sentir esse peso também na conexão de quem não tem nada a ver com isso. Então, já o Classic, quando você roda alguma coisa que é extremamente pesada, que começa a dar crash no servidor, no serviço do Firebird, ele vai dar problema somente nessa conexão, porque os outros são tudo processo independente, o resto está sendo processado do mesmo jeito. Sabe quando você tem uma janela do Windows lá, que ela para de responder, e aí só o que morre é essa janela? E se você é lá da época do Windows 98, por aí, quando dava um problema em alguma janela, todas as outras janelas congelavam, o Windows travava, você tinha que desligar no botão. É tipo isso que acontece. Então, por exemplo, pelo fato de cada processo ser gerenciado de forma separada, ele acaba ficando com conexões independentes. Então, se um processo trava, o restante está ok, está livre, sem problema nenhum. E aí, basta matar esse processo que deu problema, reiniciar a conexão e boa. Zero barro. Então, agora, no caso do Super Classic e Super Server, isso já é um problema, porque se travou, vai travar todo mundo, você vai ter que reiniciar o serviço e vai ter que derrubar todo mundo. Agora, vamos supor que aconteça um crash dentro do Firebird Super Server, na versão Super Server. E aí, entra o Guardian. Porque, assim, o Guardian, o Firebird Guardian, que é aquele que, geralmente, ele pede para instalar junto, como serviço. E aí, quando você instala, ficam dois serviços lá, o Guardian e o Server, né? E aí, o Server fica como manual e o Guardian fica rodando normal. Por quê? Porque, quando você instala o Super Server com o Guardian, o Guardian é o guardião do Super Server, é o guardião do Firebird. Então, ele fica responsável por gerenciar o serviço do Firebird e, caso ele venha dar crash, o próprio Guardian se encarrega de reiniciar esse serviço do Super Server. Então, você tem um guardião ali que fica cuidando. Já o Super Classic não tem isso. O Classic também não, porque esse é um recurso exclusivo do Super Server. Beleza? Então, a outra comparação que a gente tem para fazer é sobre multitread, sobre multiprocessos. E, assim, o Classic, você já imagina que, assim, como ele tem um processo para cada conexão, então, o seu processador vai gerenciar. Esse processo vai rodar em núcleo tal, esse processo vai rodar no núcleo tal, esse aqui vai rodar no núcleo tal, esse aqui vai rodar no outro núcleo. Então, o seu Windows já vai se encarregar de rodar um processo em cada núcleo, né? Baseado na necessidade dele, na demanda. Ele vai ver quem está menos sobrecarregado, vai jogar para lá. Então, ele vai se encarregar disso. E aí, você começa a aproveitar todos os threads. Isso no Classic. O Super Classic, ele tem suporte a multiprocessos nativamente. Você não precisa se preocupar, porque ele já herda mais ou menos isso do Classic. Ele não tem vários processos, porém, ele consegue gerenciar vários núcleos. E o Super Server, no Firebird 2.5, por padrão, vem usando somente um núcleo. Somente o primeiro núcleo do seu processador. Você pode ter 8 núcleos, 16 núcleos, mas ele vai usar só o primeiro por padrão. E eu já fiz um vídeo aqui, eu não vou explicar aqui de novo, mas eu já fiz um vídeo mostrando como fazer o Firebird 2.5 com a versão Super Server, usar todos os núcleos ou determinados núcleos que você escolher. Isso é feito lá pelo Firebird.conf, mas o vídeo já existe aí dentro do nosso grupo. Então, se você perdeu essa notificação, cara, entra no nosso grupo do Telegram, que o link tá lá no topo do grupo, lá nos avisos, pra você ficar sabendo quando entrar algum vídeo novo. Porque nem sempre o Facebook tá avisando aí quando sai vídeo novo e você pode acabar perdendo algum conteúdo interessante. Então, entra no Telegram lá, é de graça, cara. Lá eu só aviso, ó, saiu vídeo tal, tá disponível, beleza? Agora, nessa situação de multiprocesso, isso vale para Windows, tá? Sobre o Super Server não aproveitar tudo automático, serve para Windows. Porque no Linux, todos os processos já são prontos para executar em vários núcleos simultaneamente. Então, você não precisa se preocupar dentro do Linux. E no Firebird 3.0, o Super Server já vem, por padrão, usando todos os núcleos. Lá dentro do Firebird.conf, tem CPU, Affinity, alguma coisa assim. Então, lá no Firebird.conf, ele já tem configurado por padrão para usar todos. Então, você não se preocupa também. Isso é só para o 2.5, beleza? E a última diferença, a última comparação que a gente tem entre esses serviços que eu listei aqui para a gente, que eu classifiquei como as mais importantes, é a parte dos recursos que ele utiliza. Então, os recursos que o Firebird vai usar em cada processo, sempre o Super Server vai ter um tratamento melhor. Por quê? Porque a grande vantagem entre o Super Server e o Super Classic na questão, no que se diz a recursos, é o seguinte. Quando você executa alguma query, você sabe que o Firebird tem cache, certo? Quando você executa alguma query, ele traz dados do disco, joga para a memória e deixa o que cabe dentro do cache. Se essa consulta for executada de novo, ele vai olhar para o cache e vai ver, opa, tem lá, então não precisa ir lá no disco. Então, ele já pega dali, então tudo fica muito mais rápido, tudo que você vai executando assim pela segunda vez. Assim acontece tudo no Windows, inclusive. Se você abre o Word uma hora, aí fechou, abriu de novo, a segunda vez é instantâneo, porque está no cache. Então, isso acontece. Agora, a grande vantagem do Super Server é que esse cache é compartilhado entre todas as conexões. Então, na hora que você vai executar alguma coisa que é pesada dentro do Firebird, em uma conexão, abre outra conexão e executa a mesma coisa, ele vai aproveitar o que está dentro do cache, desde que a informação que você precise ainda esteja no cache, tá? Então, ele tem esse espaço de cache compartilhado que melhora bastante a performance do seu servidor. Tá? Até agora foi só teoria. Então, eu quero mostrar para vocês, na prática aqui, como faria para configurar o seu Firebird no 3.0, tá? Porque o 2.5, dá uma olhada aqui na tela como que vai ser. Olha só, eu tenho na minha máquina aqui instalado o Firebird 2.5 e o 3.0. Já deixei os dois parados, os dois serviços aqui parados. E eu quero fazer a configuração deles para testar, né? O Classic, o Super Classic e o Super Server, tá? E aí, a gente observa isso nos processos lá, como é que vai ficar. Se, olha só, vou abrir o prompt aqui, e se eu for lá na pasta do Firebird 2.5, vamos lá, cd barra program files x86, Firebird, Firebird 2.5, cd, bim, porque está lá o inst.svc.tab aqui. Eu vou colocar qualquer coisa aqui na frente, que ele vai dizer que o comando não é conhecido, e ele vai dizer para mim quais são os comandos. Aqui, no Firebird 2.5, eu tenho que fazer a instalação usando esse parâmetro. Menos s para o Super Server, menos c para Classic, ou menos m para Multithreaded, né? Então, isso daqui provavelmente vai ser para instalar o Super Classic, que é a terceira opção. Aí, eu tenho a opção menos g, que é o Guardian, tá? Então, eu faço a instalação. Ou seja, no Firebird 2.5, para que eu possa configurar o meu serviço como Super Server, por exemplo, ou como Classic, eu tenho que desinstalar ele e reinstalar. Aí, desinstalar seria o quê? In-svc-r e o nome da instância. Desinstalei. Para instalar, in-svc-i, e aí eu uso o parâmetro aqui que eu vou usar para poder fazer a configuração. Beleza? Só que eu não vou fazer isso porque eu não quero desinstalar o meu serviço Firebird. No Firebird 3.0, é um pouco diferente. Olha só. CD ponto, ponto, CD ponto, CD ponto, 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 ponto. CD barra, opa, CD Firebird 3.0, e não está na pasta BIM, está aqui nessa pasta. Vou pegar aqui, inst-svc, interrogação, para ele trazer qualquer coisa. E aí, a gente vê que aqui a gente não tem instalação, os comandos de instalação do tipo da arquitetura que você vai usar. Aqui é o Super Classic, Classic ou Super Server. Por quê? Aqui embaixo ele até coloca um aviso para você. Deixa eu ver aqui onde que está. A arquitetura do servidor é determinada pelo server mod, pela configuração server mod, no Firebird.conf. Então, isso deixou de ser configurado aqui, na hora da instalação do Firebird, para ser configurado lá no Firebird.conf. Então, fica mais fácil porque eu não preciso desinstalar o serviço. E aí, eu vou vir aqui. Deixa eu achar o Firebird.conf agora, né? Program Files, Firebird 3.0, Firebird.conf. Vou abrir aqui, para a gente. E está aqui. E se a gente for lá na última configuração, porque isso é recente, ele tem aqui, ó, server mod super. E aí, as opções que eu tenho. Super, que é o Super Server. Tenho o Super Classic. E tenho o Classic, que são as três opções que eu posso colocar. Então, eu vou colocar primeiro o Super Server e mostrar alguma mudança aparente, tá? Vou tirar isso daqui. Ele já está como padrão Super Server, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Serviços. Vou iniciar o Firebird 3.0 somente. E vou abrir o gerenciador de tarefas. Procurar o Firebird. E está aqui uma instalação, um processo só do Firebird, tá? E aí, deixa eu fazer uma outra coisa aqui também. Que é o seguinte, beleza, tem um processo rodando. E eu vou entrar várias vezes em vários bancos de dados. Ou talvez o mesmo banco de dados, só que várias vezes. Para ver se ele vai criar uma, duas ou três conexões. Ou se vai manter um processo só, tá? Conexão ele vai criar, né? Só não vai aumentar o número de processos no caso do Super Server. Agora, deixa eu ver. Essa base está no Firebird 3.0. Então, eu vou fazer um clone dela. Vamos fazer assim, eu vou conectar nela. Conectei. Vamos lá olhar os serviços. Então, continua com um processo só. Aí, eu vou vir aqui. Vou fechar aqui essa sabinha, esse maisinho. Vou clonar. Vou colocar exatamente igual. E vou clonar de novo. E vou deixar exatamente igual. Então, fica copy e copy, copy. E vou conectar em todos eles. E a gente vai ver se vai dar alguma diferença aqui. Continuou com um processo só. Super Classic tem que ter a mesma situação. Então, vamos lá. Vou selecionar tudo isso aqui. Mandar desconectar. Vou mudar o Firebird.conf. Cadê? Firebird.conf para Super Classic. Classic. Mandei salvar. Beleza. E vou reiniciar o serviço do Firebird. Deixa eu abrir aqui os serviços. Para e inicia. E agora, vamos dar uma olhada aqui no gerenciador de tarefas. Temos aqui um processo e vamos abrir mais conexões. Certo? Ok. Ixi. Não tinha fechado a conexão. Agora fechou. Então, conectou. Conectou. E conectou. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos serviços. E um processo só. Beleza. Serviço não, né? Gerenciador de tarefas. Beleza. Então, vou fechar de novo a conexão de todos eles. Quando ele seleciona, ele não fecha todos. Ele seleciona um. Fecha um só. E agora, vamos mudar o Firebird.conf para Classic somente. Salvei. Vou reiniciar o serviço. Para aqui. Reinicia, né? Start de novo. Já vamos olhar aqui o gerenciador de tarefas. Tem um só. E agora é a hora do vamos ver. Se para cada conexão ele vai abrir realmente. Vamos lá. Fechou aqui. Fechou aqui. Iniciou. Então, três conexões abertas. Vamos dar uma olhada aqui no gerenciador de tarefas. E voilá. Uma, duas, três, quatro conexões simultâneas aqui. Ele acabou abrindo um processo por causa da conexão do Firebird em si. E um processo para cada conexão extra que eu fiz aqui. E isso já me dá uma ideia de que, uma certeza de que esse serviço está configurado como Classic. Beleza? Aí, quando é Super Classic e Super Server, só pelo processo não dá para ver. Você vai ter que entrar lá no Firebird.com para saber. Beleza? Então, olha só. Detalhe, né? Se eu fechar um serviço desse Firebird, que eu não sei de quem é, mas eu vou fechar. Uma das conexões vai ser encerrada. Deixa eu... Deixa eu... Acho que eu fechei a coisa errada. Ah, agora sim. Fechei e derrubei alguma outra coisa lá. Aí, eu vou vir aqui. Ó, o segundo aqui já deu problema. Erro de conexão. E as outras duas, ó, continuam funcionando normal. Se eu entrar aqui em tabela, atendimento, tudo funcionando certinho. Ó, nas dados, tudo normal. Beleza? Então, é aquele negócio. Se um processo parar, ele não interrompe nenhum outro. E basta eu fazer uma nova conexão e está tudo certo. O serviço Firebird nunca para. Tá joia? Então, gostou do vídeo de hoje? Deixa o like aí para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo ou não. Se tiver mais sugestões, bota nos comentários do vídeo aí se faltou alguma coisa. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.